A Bíblia A Bíblia Joel A Bíblia A Bíblia D mulher A Bíblia Tome E a comércio Hahahaha Puxa a tim, puxa a tim, puxa a tim... Oh fogo... Calma, relax isso não é assim tu dá para o... Puxa 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 Puxa, puxa 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 Anda cá, acho Nope, vaza Ah meu, filho da mãe Resumindo e concluindo COKÓ Já tá, ele agora tá quieto E nós conseguimos vê-lo porque ele ficou invisível Conseguimos ver como é o zelo Conseguimos ver as wards dele Pera aí, pera aí Puxas, puxas Eu nunca fui Meu Caralho Puxa, tchau Mata Pumba No final nem foi assim tão mal Vamos limpar esses minions aí Puxo Hã? Quando quiseres puxo Puxo? Não Pera aí Se ela tá ali paradinha é muito fácil Puxa agora, puxa agora Seja o exausto, não vais a lado nenhum Merda, levelei a cena errada O que é que é esse pra caraças? No top No top Tenho um maluco assim um fio Uau, cuidado, esta hiage, esta hiage Mete medo Puxa 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 Está a ficar todo lag Eu no meu fiquei a ganhar a ele Não, 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 não! Estás a fazer esta ordem, meu! Tens tolo! O que é que é que é flash? Onde és tu? Eu enganei-me no botão, dei flash sem credo. Eu fui usar o E e carrei no D e dei flash. Tolo. E, oh caralho, fazê mais um bocadinho. Manda. Pumba! Estavas a demorar muito já, para o meu gosto. Então! Deixa aí! Outro. Ele fazia mais! Ele realmente... Yesssss Olha ele aqui, olha ele aqui, olha o homenzinho aqui Torre abaixo, bitches Peraí, puxa o time, manda pra quem não... Vou levar com o torre, mas estou-me a cagar pra isso Uma, fiquei soro quase Mata isso abaixo Mata isso Mais dano, tenho que precisar de cooldown Tu se lhe mandares as kills todas eles morrem Don't shit Olha aqui o gajo por lá Olha que estúpido, vai morrer What the fuck, meu? Peraí Olá, Fizz Vem contigo Vem cá, olha... Vem cá, olha... Vem cá, gajo Olá, Fizz Fizz Vou fechar a Yash, depois o time morre sozinho O time atirasse à torre e nós matámos Temos já Tem que ter o time Sim, é preciso estar a usar o exhaust, acho que fica a ver e não se vai embora. Agora vamos ao mito. Graças, nunca mais o vemos. Olhe, estou ali. O que é que eu usei o flash? Sabes me dizer? Estou sempre a trocar o flash com o ignite, é que isto é uma coisa que até dói. Olhe, ainda matei a Lux, viste? Só com suco. Vem aqui um ulti a começar aqui à botlane. Ah Dokan! Pode fazer recuperar a vida, que não vai recuperar aqui. Oh, ficamos sem torre no top. Já sei o que é que vou fazer, já sei o que é que vou fazer. Já sei o que é que vou fazer, já sei o que é que vou fazer. Mercer, cara, grivos. E vou fazer, como é que se chama aquela coisa de dar muito ataque a isto, o mesmo. Mas não sei que é que eu compro, compro isso Estás a fazer spam-me vocal, não sei se já ouviste falar nisso É lá, já ouvi broche Mas spam-me vocal não Isso não, isso aí é uma técnica Deve ser muito à frente Só para senhoras como tu e tal Tá, não é o caso Just kidding, just kidding Olha as nossas skills e olha as delas Cuidado Paul, o que é que ela está a fazer? Tentou matar-me O que é que acho que estava a fazer aí no meio? Não é que tipo a tua vida nem mexeu E eu reparei nisso só que pronto É que eu estava a tentar mandar skills e não consegui Parece o último jogo em que eu vi Eu tinha na minha equipa uma nida ali E tinha pois à frente quem é que era Era um mistanque que dá uma blast demora tipo de minutos Ah, sacana Sacana, anda cá A skill dele é muito OP Deixa eu ver se ele vem para aqui Mandaste-te o último Já Ela aprendeu-me Olha Também Olha Se puxarás, se puxarás é muito mau Puxa o que der É mas tipo Ponto puxasás Olha puxa-lhe aqui Timo Tinho Ó Timozinho O que é que ele anda? Ele estava aqui Ah eu sei olha A senhora mataram-me Nossa senhora como é que ele se mata Tum Headshot Rampage Rampage Matem aqui o Teemo Ai, ai mãezinha que eu vou morrer Ai ai, tu é que vais morrer Pra cá, onde é que vais aches? Pssst, anda cá Oh, corromelos do Teemo Pelos Power Maior mito, tá lá o Fizz Puxa-o Ou eu, ou eu, ou eu Não tá aqui ninguém queres que eu puxe o que? Na cá, na cá Pumba, olha a que é essa Deixa-se fazer cooldown aqui, oh Ai, se eu consegui meter a isoste Heee Ai, olha o dano que o tio dele me tira Meu Deus Oi O meu Deus é tipo, dêem você esta renda, nós não sabemos como é que está Não, o meu Teemo Nossa senhora, o meu Teemo O meu Teemo atrás de mim Ehehehe Olha lá o Fizz pra cima de ti Dano pra cima dele Bom Agora mais valis atrás de coisinhas É o Teemo Pumba Os hits Conseguiste desviar-te Já acho que tu te das e eu levaste-te com ele na boca Desviei-me Pois Isto é que é um espetáculo atrás dele, ele ainda consegue desviar do ulti Ei, não morras, eu estou a ir chegar já Eu te digo alguma coisa, sinceramente Cá 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 Uumba Oh meu, a sério, eu aos hits mate-os Olá Lux Pronto, o Timo já morreu O Timo tá aqui Olá Timo Vem cá Timo Oh meu, tu viste a vida dele Umba Vem cá Timo Vem cá Timo Vem cá Timo Oh shit, vim aqui apanhar um puto de um Kuga do Timo Eu não consigo fazer uma QS, isto tá dificil Oh, eu vim pra aqui pra quê? Bate no i Ah são dois Quantas com os dois, não aguantas? E vai um ulti Ai que espetáculo esse ulti fez tanta coisa Vai Gangplank, Gangplank Nananananananananana Gangplank Nossa senhora, olha, queres ver? Eu vou fazer penta kill Uou 29 Já matei 29 Hummm Ela até te gozou, ih falhaste a tua grave, mama aí boi Olha, vale a pena fazer Rabadon nesta vez Minions! 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 Olha o Fizz a tentar fugir a apanhá-lo. Uma QS. Acertei uma QS. Estou todo feliz da vida. Anda cá, queres fazer outra QS? Não, o Tardofais. Vocês matam tão rápido que eu nem tenho tempo de dar o ulti. Eu acho que o ulti do Blitzcrank devia ser a mandar o punho mas tipo de um lado ou outro do mapa. O que eu faço agora na minha build? Vê lá. Aí tu não estás aqui. É difícil puxar da situação onde eu estou. É para tancar também. Olha o Timo anda a sair para o meio. Muito bem, Timo. Este jogo já está a demorar mais que qualquer dia. Vou ali só fazer o Baron sozinho e volto já. Está a querer não fugir. Toste, até dói. Estou a gajos a fugir. Meu Deus. Quadra, 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 puxa, 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 puxa. Vou te roubar a quadra. PUSHA! Oh, já não dá a quadra. Não chega, man. Se puxar ele morre. Easy. Easy. É que não. É que o gajo está mesmo no limite do range da minha skill. Eu estou a cagar para morrer sinceramente. Eu estou a cagar para morrer sinceramente. Jump up, jump up. Yeah. Eu tenho 40 de ability power. Como é que isto é possível? Foco ao Timo, foco ao Timo, foco ao Timo. O Timo já não foge. Não. Não. Anda bicha. Não vou morrer. Tinhas que me roubar a mim. Olha o Fizz. O Fizz mata-me. Portanto, se calhar precisar de ajuda-te. O que é que ela ia achar matão? É morrer! Não! 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 Poxa eu não sei o que é que era... Ai não tenho um salto de uma altura... Não tenho tempo... Não tenho tempo... A sua equipe destruiu um inimigo. 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 Não é que eu nem tive tempo de chegar lá. Oh! Já não posso fazer pianta. Oh! Não tenho grave para nada! Até o Tariq mata! Tariq mata tudo! Mata eu! Mata eu! Mata eu! Ai! Vai dar um greve! Anda cá Nexus! Opa! GG! Ganhamos! GG pessoal! Até a próxima! Victory! Peace! Tariq! Tariq!